Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então, vamos viajar em direção ao grande Sertão Veredas. Imagine aí a gente deleitar nessa obra que há muitos anos eu desejo, assim, alucinadamente ler, mas estava esperando uma oportunidade e é isso, uma oportunidade, assim, incrível. Então, vamos para mais um projeto de leitura coletiva. Esse será o quarto projeto do canal. Sim, maravilhoso. Todos até agora foram um sucesso, assim, absurdo e não poderia deixar de ser outro, né? Então, o que eu fiz? Alguns meses atrás, eu acho que em abril, maio, eu botei lá no meu grupo, no Facebook, não uma enquete, mas um post lá perguntando qual seria um livro nacional que vocês gostariam de ler, com, assim, com a leitura coletiva, e que quase unânime foi o grande Sertão Veredas. Veredas, é um livro, assim, muitos consideram, assim, um livro da vida, é um livro incrível, assim, um canone, podemos dizer, da literatura brasileira, esse grande livro, o grande Sertão Veredas. Gente, eu estou muito empolgado para descobrir, eu sou louco para ler esse livro há anos. Disseram que ele tem uma certa complexidade, porque o Guimarães Rosa usa aqui muito o seu regionalismo, e, assim, eu adoro isso, desde que comecei a ler literatura de cordel e amo isso. Quando eu fui dividir aqui, eu fiquei muito, muito feliz, né? Por ter esse regionalismo impetrado, assim, inserido todo aqui nessa obra, lindíssima. Foi bem difícil organizar o cronograma desse livro, porque é um livro que não tem capítulo, é um livro, assim, como podemos dizer, de uma leitura só, mas deve ser muito incrível. Mas eu organizei de uma forma que dá para a gente ler direitinho. E eu fiz um cronograma, um cronograma, assim, muito democrático, porque vocês sabem que todos os meus projetos, todos os cronogramas aqui são bem democráticos para abranger o máximo de edições possíveis. Então, eu fiz o cronograma desse livro, que tem muita gente que tem essa edição, e também fiz o cronograma daquele box, que também está dentro do box, contém essa obra, o box do Guimarães Rosa, acho que é ficções completas, algo do tipo. Então, quem tem o box ou tem esse livro, vamos se jogar aí, e não se preocupe, não será agora o projeto, ele será em setembro. Eu vou dizer aqui as datas, tudo direitinho. Os projetos serão em setembro, por quê? Porque estamos ainda em curso, né, o nosso projeto dos miseráveis, e está perdido e terminado. E eu vou deixar aqui embaixo, desde já, o link para vocês baixarem o cronograma do Grande Sertão Veredas, porque vocês sabem que os meus cronogramas são todos organizados, né? E vocês vão lá poder imprimir o cronograma, e deixar assim na folhinha e marcando, ou então, se você quiser escrever na sua agenda, no seu bullet journal, qualquer, onde for. Aqui vai ter no cronograma, para quem tem o livro e para quem tem o box. Aqui tem as páginas, tá bom? Então, vamos lá. Tá, nós iniciaremos nossa empreitada, né, nossa viagem em direção ao Sertão Veredas, no dia 22 de 09. Eu deixei mais ou menos uma semana de descanso, né, gente? Porque vamos terminar o Miseráveis, e vamos começar logo um livro. Não! E também, dá tempo aí as pessoas terminarem o Miseráveis. Então, vamos começar dia 22 de 09, aí teremos o primeiro vídeo, que será dia 29 de 09. No sábado, como sempre, né? E a gente faz aquela discussão. Na segunda semana, será do dia 30 de 09 a 6 de 10, e 6 de 10 teremos nosso vídeo do projeto. E na terceira semana, do 7 a 13 de 10, e no dia 13 teremos nosso vídeo. Na quarta semana, no dia 14 de 10 ao 20 de 10, e o vídeo será dia 20 de 10. E pra finalizar, serão 5 semanas, do 21 do 10 a 27 do 10. Basicamente, dessa edição aqui, é em torno de 100 páginas por semana. Não é muita coisa, gente. Não é muita coisa. E da edição do box, é em torno de 70, mais ou menos 70 páginas por semana. Então, eu fiz bem tranquilo aí, pra que a gente não fique sobrecarregado. Usem as hashtags no Instagram, pra eu acompanhar as postagens de vocês. Aquela hashtag, viajando pelo sertão veredas. Usem essa hashtag, porque eu quero ver todas as postagens de quem tá postando, de quem tá lendo. E eu fico assim, mais inteirado, tá bom? Então, baixe o cronograma e se prepare pra dia 22 de 9 iniciarmos nosso projeto. Pra quem não tem o livro, vocês podem ver a disponibilidade aí na biblioteca, próxima à casa de vocês. Ou se vocês quiserem comprar, eu recomendo comprar o box, porque tá melhor, sobretudo hoje. Tô postando o vídeo hoje, ainda tá em promoção o box na Amazon. Tá muito bom o preço, vou deixar aqui embaixo os links. Vocês já vão direto lá, compram com meus links. E lá, vale mais a pena comprar o box com as fixões completas. E dá tempo chegar, gente. Compra, dá tempo chegar, porque só é dia 22. Ainda tem mais ou menos um mês aí, praticamente, de espera pra gente começar essa leitura maravilhosa. Vocês viram que lá no Instagram, quem não me segue, segue lá. Vou deixar aqui o link embaixo. Lá no Instagram eu postei os três últimos projetos seguintes, né, que serão agora dos próximos meses. Vocês viram que o primeiro será o Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão. Depois vem as Brumas de Avalon pra fechar o ano ali com chave de ouro. E no início do ano, teremos o Homem Sem Qualidades, do Robert Muzio, inclusive, tá também em promoção. Corre lá, gente. Vamos participar. Eu estou muito empolgado, quero a ajuda de vocês. Chame seus vizinhos, chame suas avós, chame os periquitos, os papagaios e vamos ler Grande Sertão Veredas, que vai ser bom demais. O cronograma tá assim, incrível, incrível, incrível. Então, pega o teu box, pega teu livro, já separa, que já separei aqui, e será muito tranquilo. Aqui, como vocês sabem, como não tem um capítulo, eu coloquei aqui até a página 117, um exemplo aqui da primeira. A gente tenta ler a página 117 todinha, tá bom? Ler todinha. Ou, se quiser, pode seguir até a próxima pra encontrar um ponto final aí pro fechamento da sentença, da oração ali, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Convide todo mundo pra participar desse projeto e não inicia Grande Sertão Veredas. E eu estou muito empolgado. É um dos livros nacionais, assim, de literatura brasileira que eu mais queria ler na vida. Vamos lá! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreve. E até uma próxima. Tchau! Tchau!